Olá, boa noite, eu sou o Vitor Guedes, esse é o canal Blog do Vitão, primeira coisa, se inscreva no canal aqui, youtube.com.br blog do Vitão, ative o sininho, se puder curtir, compartilhar, se quiser colaborar com o canal, tem o Pix também, o e-mail pixvitorguedes arroba gmail.com, muito triste né, vai começar daqui a pouquinho né, pra quem tá vendo o vídeo assim que foi publicado nessa noite de quarta-feira, a quinta rodada do interminável campeonato brasileiro de pontos corridos e nesse clima de total desconfiança né, baseado em fatos reais né, em jogadores aí envolvidos em escândalo de apostadores, o que é diferente de escândalo de casa de apostas, e eu falo com bastante tranquilidade que esse meu canal aqui em Blog do Vitão é um canal, uns poucos inclusive, que não tem patrocínio de nenhuma casa de apostas, não tem nada contra, só tô deixando claro que eu não tô falando em proveito próprio, porque na verdade, é um exemplo que muita gente já deu, mas é verdade né, quando tem fraude bancária, gente que dá golpe, você não fecha os bancos, você pega os fraudadores, e aqui claramente o problema não é existir a possibilidade de apostar, é gente canalha, corrupta e ladra que vende, compra, manipula resultados, cartões, escanteios, faltas né, esse é o problema, e a gente vai começar uma rodada, e aqui o problema não é clubista né, é muito triste nessa desconfiança que a gente tá vivendo, o torcedor fala assim, ah se fosse meu time, se não fosse meu time, na verdade é o seguinte, mancha a credibilidade do futebol mundial né, não é só brasileiro, porque isso é um problema fácil de resolver, porque as casas de apostas, o mundo é globalizado né, você pode proibir apostas no Brasil, fazer uma legislação própria, mas o cara pode continuar apostando num site com domínio na Ásia, na África, na Europa, onde quer que estiver, é uma coisa que não é ilegal, então enquanto tiver picareta no mundo, o problema é ficar mais atento com os jogadores envolvidos, com os clubes envolvidos, qualquer pessoa que pertence ao mundo do futebol, e banir né, ter punição severa, pra inibir que essas canalhas né, manipulem a alma do jogo né, porque eu vou no estágio desde criança, continuindo como torcedor e jornalista, e agora sendo meu time ou não, isso um pouco importa, vai ter um frango agora do goleiro, e eu não sei se ele tomou um frango, ou se ele quis tomar um frango, vai ter um chute errado do zagueiro pra trás, eu não sei se ele foi um... se ele apostou que a ceder escanteio, um jogador vai reclamar com o juiz, eu não sei se ele reclamou por destempero, porque ele tava revoltado na hora, nervoso, ou se porque ele combinou que precisava tomar o amarelo, então ele deu um xilique pra tomar o amarelo. Expulsão, pênalti, antigamente o pessoal desconfiava muito de juiz, já teve caso inclusive né, caso Edilson, que o juiz vendia o jogo, agora é juiz, bandeirinha, VAR, goleiro, ponto esquerdo, atleinador, pode gente que queira ganhar o jogo, mas só vendeu só um lateral no começo do jogo, ou só um escanteio, enfim, é a morte da credibilidade, é a morte do jogo, inclusive a morte de apostas, né, se você não tem credibilidade, você mata o negócio, né, porque o negócio existe por causa da paixão, se você matar a paixão, matar a credibilidade, você mata o jogo, eu tô muito triste assim, como corintiano, torcedor de futebol que sempre fui, tô muito, muito desgostoso assim, como jornalista que cubre o futebol, vou continuar acompanhando porque é minha profissão, agora se fosse torcedor eu pensaria duas vezes, sabe, de verdade, falo contra mim, quanto mais torcedores assistirem a live, melhor pra mim, mas eu não posso ser desonesto, né, com o que eu falo aqui pra agradar, enfim, muito triste mesmo, amanhã vai ter o jogo do Corinthians contra o Botafogo, eu vou estar aqui cobrindo, vai ter transmissão pré-jogo, pós-jogo, durante o jogo, live depois, mas sinceramente, hoje vai ter a rodada, vai começar, vou dar uns palpites pra vocês aqui, os palpites da rodada, e ninguém sabe o que vai acontecer, né, vamos lá, daqui a pouquinho, o primeiro jogo, às 7 da noite, agora, Santos, Santos, que não vai ter Bauman, né, e que foi, que foi afastado, né, porque tá envolvido, aí as mensagens são tão nojentas, tá de vomitar, que nem vou colocar aqui, tem muita gente que vai estar jantando, almoçando, tomando café, não sei a hora que vocês estão vendo o vídeo, é nojento demais, e Bahia, então a gente não sabe se o jogo vai ser a Vera, se vai ter alguém lá que quer fazer pênalti, se vai ter alguém que quer perder gol, se vai ter alguém que quer fazer gol, se vai ter alguém que, então, assim, em tese, é um jogo pra empate, Bragantino e América Mineiro, meu palpite vai ser 0x0, Santos e Bahia, Bragantino e América também, tem um jogador do Bragantino já, até esqueci o nome dele, um zagueiro lá, que também vendeu pro cartão, no América também tem jogador que foi envolvido em denúncia, enfim, que é tão nojento isso que dá vontade de falar de futebol, gente, de verdade, mas vamos lá, Bragantino e América, 2x0 Bragantino, a América tem 0 pontos, não vai ser hoje que vai ganhar, pelo menos, acho que não, Inter e Atlético Paranaense, no Beira Rio, já foi até final de Copa do Brasil esse jogo, acho que dá Inter, 1x0, na ocasião o Furacão ganhou, 1x0 Inter, Flamengo e Goiás, o confronto direto da Zona da Legola, os dois times da Zona da Legola, o Flamengo que só venceu o Curitiba em casa, que é o outro time da Legola, vai vencer essa partida, mesmo sem Gabigol, que tomou três cartões amarelos por reclamação em quatro jogos, os três do primeiro tempo, Cuiabá e Atlético Mineiro, sei lá, 1x1, pensando no jogo normal, que todo mundo queira ganhar, que ninguém vá lá pra roubar, pra chutar a bola pra fora, pra tomar cartão, pra ser expulso, se for um jogo normal ali, o Atlético pode vencer, pode dar Cuiabá, mas assim, acho que vai empatar, e não sei quantas pessoas vão apostar no empate, na vitória, eu sinceramente não tenho nada contra jogo, só não sou um apostador que não tem um hábito, lá atrás eu jogava muito na luteira esportiva, nos 13 pontos, na Zebrinha, mas faz tempo, hoje eu faço minha fé na mega cena, na mega da virada, quando tá acumulado, e olha lá, Palmeiras e Grêmio, quem acha que pontos corridos é justo, porque todo mundo contra todo mundo, o que é mais importante, o Grêmio já propôs o Soares, deixando claro que a Copa é mais importante pra ele do que o Campeonato Brasileiro, e a gente mantém esse discurso mentiroso, desde 2003, que todo jogo é uma final, o que é mais importante, mas importante pra quem, depende, né, então o Palmeiras vence esse jogo, Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro tá muito bem na frente do Fluminense na tabela, o Fluminense, enfim, também joga o menor futebol do país, embora seja estável, né, capaz de meter 4 no Flamengo e perder do Flamengo, meter 7 na volta redonda e perder por volta a volta redonda, meter 5 no River Plate, tomar 4 no Fortaleza, 2x2. Curitiba e Vasco, o Curitiba não venceu nenhum jogo ainda, o Vasco faz uma boa campanha, mas o jogo é fora de casa, Curitiba, que teve até o Aleph Manga desmentindo o envolvimento dele ali, também tem algumas pessoas colocaram na internet, agora até quem é honesto, né, fica sob suspeito, que é uma lástima pro futebol, mas enfim, Curitiba e Vasco, 1x1. Botafogo e Corinthians, com dor no coração, todo mundo sabe que eu sou corintiano, acho que o Botafogo vence esse jogo por 1x0. Enfim, não tem nenhum compromisso com o palpite, espero errar, mas acho que o Botafogo, que é o líder com 100%, o Corinthians não tá jogando nada, e domingo tem Majestuoso em casa, perde esse jogo, enfim. Fortaleza e São Paulo, em Fortaleza o Fortaleza é favorito, embora tenha muitos jogadores machucados, vem numa sequência de jogos muito grande, o São Paulo também deve poupar jogadores pro clássico de domingo na Neokímica Arena, acho que o Fortaleza vence esse jogo por 2x0. Esses foram os palpitos meus da rodada, né, uma rodada que de verdade eu acho que o futebol, não sei, a questão do calendário é muito complicada, tem muitos jogos, muitos interesses envolvidos, mas até por bem do futebol, até parar a boeira, a gente entender o que tá acontecendo, quem tem que ser afastado, quem tem que, acho que o futebol devia dar um tempo aí, uma semana, até entender quem pode, não afetar os times, mas quem, que jogador tá envolvido ou não, sob suspeita, até pros jogos, a gente olhar os jogos sem desconfiança de tudo, né, agora qualquer lance errado, qualquer erro do juiz que acontece no futebol, qualquer passo errado que acontece no futebol, qualquer gol perdido que acontece no futebol, qualquer frango que acontece no futebol, a gente fala, será que foi frango mesmo, ou tava na gaveta, será que o cara perdeu o gol mesmo, ou ele combinou que o time ia fazer dois gols, se ele fizesse a seu terceiro ia perder a aposta, enfim, é uma lástima ver o futebol dessa forma, mas é isso que nós estamos vivendo, e o mais difícil é que não é uma solução fácil, não basta, ah, vamos regularizar as casas de apostas, apostas, porque isso é um problema mundial, o mundo é globalizado, hoje não dá pra fazer uma lei nacional, porque você pode continuar apostando com um site no domínio do exterior, as pessoas que apostam lá podem continuar corrompendo quem entra em campo, enfim, isso era um problema maior, risco comum, esportes individuais, que você falava com uma única pessoa, né, agora, como você aposta só no jogo, você aposta em lateral, escanteio, cartão, pênalti, ficou mais fácil corromper o jogo, que é uma tristeza, com muita tristeza que eu falo isso, né, mas é isso, não se inscreveu no canal? youtube.com.br, blog do Vitão, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, compartilhe, dê aquele like maroto pra gente, ajuda bastante, se você puder fortalecer e quiser fortalecer o canal, meu e-mail da Charlie Pix é pixvitorguedes.com.br, um abraço e até a próxima.